A sociedade sobre a violência contra a mulher vai ser inaugurado hoje aqui em Caruaru um banco cenográfico vermelho em apoio à causa. A gente já viu na internet esse banco que tem um significado em várias cidades importantes do país e agora está chegando a Caruaru e a gente vai chamar a Rebeca Passos novamente para conversar sobre esse assunto. Portanto, Ana, não é só algo que vai chamar a atenção, porque é algo bem grandão, vai ficar exposto na cidade. Mas tem um significado e um debate em cima disso, né Ana? Isso, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade, para trazer essa conscientização e a luta contra o número de casos de feminicídio no Brasil, no país, que vem crescendo a todo momento, é lamentável isso, não é uma mulher ser morta pelo simples fato de ser mulher, tá? Isso não é pouca coisa, tá gente? Uma mulher que é vítima de violência, que é vítima de feminicídio, desencadeia diversas situações numa família, numa comunidade, numa sociedade. Então, é um banco cenográfico, Renata, de 4 metros de altura, porque a ideia é justamente chamar a atenção, inclusive eu estou muito curiosa para visualizar esse objeto já instalado, inclusive ele vai ficar num lugar bem estratégico de Caruaru, que é no ponto turístico da cidade, para chamar a atenção e dizer, opa, o que é isso? Por que ele foi colocado aqui? E algumas instruções estarão ali, no fácil acesso das pessoas, instaladas nesse banco cenográfico, que a gente vai acompanhar agora o bate-papo com a representante da Secretaria de Políticas para Mulheres em Caruaru, que vai explicar direitinho como vai funcionar a instalação desse banco na cidade. Luana Marabuco, Secretária de Políticas para Mulheres de Caruaru. Luana, vem uma novidade para a cidade, para realmente chamar a atenção e trazer esse alerta de combate ao feminicídio. O que é que vai ser instalado em Caruaru? Bom dia. Bom dia. Vai ser instalado em Caruaru um banco vermelho, é a parceria da Prefeitura Municipal de Caruaru, o Constituto Banco Vermelho, a Uninassal também é parceira, o Governo do Estado, todos e todas contra o feminicídio. É uma instalação para chamar a atenção desse mal tão grande que assola a nossa sociedade, que é a violência contra a mulher e o mal trágico do feminicídio. O banco que vai ficar em Caruaru, para que haja interação das pessoas passantes da rua, dos turistas, tirem foto, no banco tem um QR Code que leva para a rede de enfrentamento à violência, para que as pessoas conheçam também a rede de enfrentamento à violência contra a mulher em Caruaru. É uma intervenção que está acontecendo aí, começou lá em Recife, mas vai acontecer no Brasil todo, para chamar a atenção, para a gente lutar pelo fim do feminicídio. Agora, interessante, Luana, que Caruaru é a primeira cidade, não é, aqui do interior, não é a Grécia a receber essa iniciativa. Caruaru tem ganhado cada vez mais destaque na atuação de lutas e direitos a favor da mulher? Isso, com certeza. Caruaru sempre foi pioneira, né, aí na pandemia diversos serviços contra a mulher fecharam, Caruaru não fechou e agora na gestão Rodrigo Pinheiro a gente vem ampliando ainda mais, com prédios novos, ampliando a rede de enfrentamento à violência, ampliando os serviços para a mulher. Eu acredito que Caruaru vem fazendo grande diferença sim e por isso os números mostram, né, que Caruaru é pioneiro no enfrentamento à violência, na proteção e garantia dos direitos das mulheres. É uma escolha também de lutar e fazer parte aí dessa grande rede de enfrentamento e Caruaru, com certeza, é pioneiro nacional em muitas políticas para mulheres. Ô, Luana, pra gente poder entender um pouquinho mais, Banco Vermelho, né, de onde surgiu essa ideia? Por que a cor, de fato, é vermelha, não é? E essa, o tamanho do símbolo, não é? Quatro metros de altura. Essa ideia foi formada onde? Exatamente pra chamar atenção, né, essa ideia de duas mulheres de Recife que tiveram um feminicídio muito próximo das duas e elas pensaram numa forma de como chamar a atenção da sociedade, né, como a gente faz alguma coisa que realmente chame a atenção e as pessoas parem pra olhar e pra conhecer e pra entender um pouco do que é isso. Então, quando as pessoas veem aquele banco enorme, né, vermelho, chama atenção em qualquer lugar e aí, quando as pessoas chegam perto, tem um totem explicando o que é a rede de enfrentamento, o que é feminicídio, que muitas pessoas ainda não entendem, não conhecem. Não é simplesmente a morte de uma mulher, mas a morte da mulher pelo gênero, morte da mulher por ser mulher. E aí, derivado ou da violência doméstica ou de outras violências que a mulher pode sofrer. Então, é muito interessante, é uma forma também de alertar que nós todos da sociedade somos contra esse tipo de violência e queremos uma sociedade mais justa, com mais equidade e, com certeza, Caruaru não ia ficar pra trás. A gente traz pra Caruaru também a primeira cidade do Agreste a receber esse banco. E interessante que vai ficar instalado em um dos principais pontos jurídicos de Caruaru, que é a Estação Ferroviária, né? Isso, isso. Como é um local onde todo mundo passa, né? Bem central, pra que as pessoas realmente vejam. A Estação Ferroviária é o local onde a gente faz as festas, é onde acontece aí Carnaval, Semana Santa. A gente tá bem próximo da Semana Santa e Caruaru por Paixão e o próprio São João também, né? Então, esse banco, ele vai ser instalado lá, mas ele é um banco móvel. A gente pode levar pra outros lugares da cidade. É bem pesado, né? Não é tão fácil de levar, mas a gente pode levar essa instalação pra outros eventos, pra outros locais, mas o banco é da cidade, o banco é de Caruaru. Muito bem, Luana. Obrigada pelas informações e convida as pessoas, né? Porque o lançamento, a instalação do banco será às 5 da tarde, né? Vai ser lindo às 5 da tarde, com presença das autoridades, dos parceiros, Instituto Banco Vermelho vai estar aqui, pessoal da Uninação, Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Caruaru e toda a rede de enfrentamento à violência. Tá convidada você, população que tá nos ouvindo, homens e mulheres, venham fazer parte aí dessa corrente, dessa luta, pelo fim do feminicídio. Vai ter um show bacana com Thaís e Dias, então vamos curtir um pouquinho de música boa e também lembrar que essa luta é constante e diária. Obrigada, Luana. Bom dia. Obrigada, bom dia. Pronto, vocês acompanharam aí a Luana Marabuco, que é secretária de Políticas para Mulheres em Caruaru. 5 da tarde, na Estação Ferroviária, hoje vai ser a instalação desse banco de 4 metros de altura. Quem ficou curioso, dá uma passadinha por lá, e quer mais informações, tem um QR Code que vai ser colocado nesse banco para você entender a história do Instituto Banco Vermelho. Ele já tem 25 unidades deste banco, instaladas principalmente na região metropolitana do Recife, que foi onde começou, de fato, esse movimento. Renata. Obrigada, Ana. Curiosa. Para ver. 10 horas e...